O general Júlio Nhaté, ele disse no dia 16 de fevereiro sobre a legada como ele está envolvido a caso 1 de fevereiro. O general Júlio Nhaté, ele disse no dia 16 de fevereiro sobre a legada como ele está envolvido 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 a legada como ele está envolvido. O general Júlio Nhaté, ele disse no dia 8 de fevereiro. O general Júlio Nhaté, ele disse no dia 22 de fevereiro, ele disse no dia 22 de fevereiro. O general Júlio Nhaté, ele disse no dia 16 de fevereiro, ele disse no dia 16 de fevereiro. Sem força, sem nada. Não fazer carta para o presidente da república, suma magistrado do país, para intervir, para ser soltura, pelo menos para ir fazer tratamento. Mesmo que se fosse ele, e tem algum processo, mas se está doente, está soltado, depois vai fazer tratamento. Depois, e também vem fazer justiça. Pode ver ninguém que está fazendo justiça na cadáver. Pelo menos aqui, como você, no nosso país, ninguém que está fazendo justiça na cadáver. Em outros países, mais que morreram, alguém está julgado. Mesmo que morrem, ele está julgado. Mas se calhar foi pela pecado. Lagos, nós não precisamos. A boca, nós temos uma voz para poder ajudar. Porque nós não temos tudo demais, que nós podemos fazer sonhar. Por favor, nós temos todas as pessoas. Minha ministra, que é aqui. Tchau, tchau.